Onde 60% desse mundo, ele virá para em qualquer atividade minerária nova, os que já estão aí, começar já uma pesquisa pelas universidades, para gerar novas atividades econômicas, do turismo, da agricultura, do setor empresarial, para que a mineradependência não seja uma doença que possa acabar com os municípios mineiros brasileiros. Já que a comissão, nós estivemos em Goiás, estivemos no Pará, há lugares onde a mineração vai embora e aquela cratera fica e você não sabe quem é o dono. Mas, na verdade, o dono fica com a população local e, geralmente, o município é quem paga a conta. E parece que, na vida de vocês, o diagnóstico, que eu fui o primeiro a chegar, nunca cheguei a passar, parece que as coisas ficaram muito piores. Mas cabe a mim aqui, junto com os meus colegas parlamentares, fazer uma prestação de contas aí. Você disse que nós somos serenos quando vocês criticaram a condução daquele debate público e o papel nosso de carregamento mais é esse. Nós cumprimos o papel do nosso, porque é a comissão, de fiscalizar lá em Brumadinho cada passo que aconteceu, especialmente com as vítimas e as famílias das vítimas. Agora, infelizmente ainda, com o grito dos que não foram encontrados, ainda faltam 27 pessoas, que os familiares do Sábio foram colocando ali os nomes das vítimas que foram encontradas. E eram 28, os que não tinham sido encontrados, aquele grito muito triste dos seus familiares encontraram mais uma pessoa. e também propusemos uma nova legislação no Brasil. São nove projetos, oito para mudar a lei no Brasil e oito para mudar a Constituição. Não dá mais para a mineração, que é importantíssimo para o Brasil. O nosso Estado leva no seu nome a mineração, mas não pode continuar com a mineração com as mesmas regras do Brasil e do Colômbio. Tem que ser de Brumadinho, Mariana, Maralho de Cocais, nunca mais. Então nós vamos precisar, sim, do que vocês estão fazendo aqui, para nos ajudar a organizar os demais deputados do Congresso Nacional, para aprovar essa nova legislação. Conseguimos, sim, coletar assinaturas de mais de 400 deputados para que o presidente da Câmara, a partir de quinta-feira, possa marcar uma data para a gente envolver essa nova legislação. É um partido novo que oficialmente não quis assinar. Mas todos os outros partidos, falta dois que estão assinados, porque os líderes não estavam presentes no Brasil. Então é fundamental continuarmos esse trabalho para que a legislação, o licenciamento ambiental, na Política Nacional de Irmãs e de Banagens, na Política em defesa dos atingidos por banagens, e especialmente, foi citado aqui, a Lei Cantil, separando a Lei Cantil da agricultura, mas da mineração, com muita clareza do diagnóstico do colapso, da maneira como é feita a mineração no Brasil, nós estamos propondo extinção da Lei Cantil para a mineração. Ah, meu irmão, queria agradecer a cada um de vocês que nos ajudaram a fazer essa nova legislação, mas precisamos não nos dispensarmos para garantir esse novo tempo na geração próxima. Deixar claro, nós queremos uma geração, mas não tenha risco à vida e também ao meio ambiente. que é aqui para trazer riqueza, para trazer qualidade de vida, para trazer emprego, é isso que, por isso que nós estamos aqui. Em seguida, quero pedir também, todo aquele que nós convidamos aqui, quanto mais rigoroso o tempo, mais nós vamos poder ouvir mais outras pessoas. Agradecer o presidente Júlio, aqui, e registrar que aqui o major Eduardo, da DTC Viu, está aqui. Muito obrigado, major. É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos.